Nós fizemos a construção da equipe, essa remontagem da equipe, nós trabalhamos até com o Jorge como um terceiro atacante, fazendo uma função mais atrasada. Eu gostaria de jogar com cinco atacantes, se fosse. Mas o detalhe é equilibrar a equipe. O Jorge, a questão de dois meses atrás, eu chamei o Jorge na minha sala e disse, Jorge, é importante que tu permaneça. E vou falar isso para a direção. Chamei a direção e coloquei, digo, a posição do técnico é de que ele permaneça pela importância que ele tem. Estou falando para a direção, para a torcida agora e para ele. Hoje de manhã, eu digo, parece que é aquele negócio, tu fala para o atleta, uma fala e não coloca, não diz na frente. Chamei os dois, digo, é importante que ele fique, que ele permaneça para fortalecer o grupo. A partida aqui entra para uma outra escala. A escala de interesse do atleta e uma escala financeira. Essa eu não quero me envolver. Eu não tenho como me envolver e dizer o que é bom, o quanto é, o quanto não é. Não é, mas da importância dele, ah, isso é.